Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti. pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós escutamos a palavra de Deus todos os dias e desejamos praticá-la. O Senhor Jesus, no início da oração sacerdotal, no capítulo 17 de São João, fala de vida eterna. A minha proposta de vivência hoje é apenas esta. Acolher a vida eterna. Talvez alguém me diga, é para morrer hoje? Não. A vida eterna não pode ser entendida apenas como extensão, algo que não vai terminar mais, mas a vida eterna há de ser entendida como intensidade de vida que eu acolho hoje. Eu posso ter hoje uma qualidade de vida que tem o nome de vida eterna. Em que consiste a vida eterna? está aqui na palavra do Evangelho. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Se você pode aceitar o convite que lhe faço hoje, procure nesse dia conhecer mais a Jesus Cristo e ao Pai, e você poderá dizer, hoje eu já tenho a vida eterna. por isso que nós dizemos todos os dias, é palavra de vida eterna.